É fantástico estar aqui no sopé destas montanhas. Muitas décadas de minha vida, a primeira metade da minha vida, fiquei procurando por elas. Porque eu precisava descarregar a minha carga. Agora é... Agora dificilmente consigo estar aqui em um nível, de certa maneira. O processo espiritual significa se tornar como uma montanha, estável, imóvel. Porque... Somente quando alguém tem uma base estável, muitas coisas podem ser feitas. A exuberância da vida só é possível se houver estabilidade absoluta. Caso contrário, a exuberância levará à loucura. Sim. É por isso que muitas pessoas que são um pouco criativas, um pouco ativas, um pouco exuberante, sempre terminam sendo esquisitas e quase insanas. Porque, sem estabilidade, não se pode manter uma dança em contínuo andamento. É por isso. Shiva significa quietude. Shiva significa dança ao mesmo tempo. Ou você o vê sentado, absolutamente imóvel. Ou o vê numa explosão de dança. Porque uma explosão só é possível quando há uma base estável. Uma explosão não sendo destrutiva só é possível quando há estabilidade. E estabilidade... As pessoas tentam se tornar estáveis controlando e podando suas vidas. Esta é a forma que sua avó lhe diria sobre como ficar estável. Controle-se. Daí, então, você se tornará estável. Sim, se você estiver morto, ficará estável. Muito. Eu prometo isso. Isso eu te prometo. Então, normalmente, as pessoas que falam de estabilidade são todas existências constipadas. Você sabe o que é constipação? Isso significa que aquilo acontece pouco a pouco. A sua alegria, o seu amor, o seu êxtase acontece pouco a pouco. aqui e ali. Isso é constipação. Então, a estabilidade não é porque você reduziu sua vida ou apoldou ao mínimo e você ficou estável. Isso não tem nenhum valor. estabilidade, porque você vê tudo com absoluta clareza. É por isso que, quando dizemos a Adyogi, estamos falando de estabilidade e, ao mesmo tempo, de uma dança exuberante. Isso só é possível porque ele tem mais de dois olhos. não necessariamente três, mais de dois. Isso significa que ele vê muito mais do que a maioria das pessoas jamais viu. porque ele vê muito, muito mais. Ele tem capacidade de ser estável. Se você vê apenas uma parte daquilo, você não pode ser estável. Portanto, todo o esforço é para ver melhor. Darshan. Darshan. Para ver, sabe? Toda cultura tem sempre falado sobre isso. Você vai ao templo não para enviar petições, mas para Darshan, para ver, para ver melhor. Fundamentalmente, o motivo pelo qual as pessoas não são capazes de ver o que há com a vida é simplesmente por causa das identificações com tantas coisas. A começar com o corpo, as identificações se voltaram para tantas coisas. No momento em que você se identifica com algo, toda a sua mente compreende que precisa ser protegida e ela funciona apenas para aquilo. Então, como eu quebro minha identidade nacional, minha identidade religiosa, minha identidade racial, você não tem que seguir assim. Se você quebrar sua identificação com seu próprio corpo, ele desaparece. Tudo desaparece porque tudo o mais está ancorado nele. Tudo é apenas uma amplificação de sua identificação com as restritas limitações de seu próprio corpo. No momento em que você se identifica com ele, o restante das identificações é apenas multiplicação. E isso se multiplica muito rápido. Quanto mais bem-sucedido você for com o que quer que esteja fazendo, mais rápido se multiplicará. e você será capaz de ver cada vez menos à medida que suas identidades crescem, o drama, o drama psicológico aumenta em intensidade. Não permitirá que você veja nada. Seus próprios pensamentos e emoções o afundarão. infelizmente o mundo tem constantemente pressionado as pessoas a acreditarem que o que acontece em suas mentes é muito importante. Eu tenho tentado convencer o mundo de que o que está acontecendo em sua mente é apenas lixo. Não, Sadguru, eu estou pensando em Deus. Isso também é lixo. Talvez seja um lixo um pouco mais sagrado mas ainda é lixo porque na sua mente Deus não pode vir o diabo não pode vir os anjos não podem vir somente os pensamentos vêm. É um tolo aquele que identifica um pensamento como sagrado e o outro pensamento como qualquer outra coisa. O pensamento significa algo que não é real naquele dado momento. Pensamento significa que o lixo velho está apodrecendo em sua mente. você precisa para sobreviver em relação a isto e aquilo mas você não precisa pensar para explorar algo novo. Você não precisa pensar para se tornar iluminado porque o que você vai pensar? Você só pensará nos dados antigos que estão em sua cabeça de muitas maneiras diferentes talvez. quantas variedades de expressões seu lixo encontra? Isso não tem nenhum valor para a vida. Talvez socialmente haja algum valor. em alguns lugares quando eu vou internacionalmente as pessoas estão dizendo ele é um líder de pensamento eu digo não tenho pensamentos na cabeça. Então vendo claramente vendo tudo e sua visão não seja obstruída por você mesmo. se isso acontecer a estabilidade acontecerá. Exuberância você não precisa se preocupar porque essa é a própria natureza da vida. Tudo é exuberante. É preciso estabilidade para permitir que a exuberância aconteça. Do contrário você continua reduzindo sua exuberância porque ela dói quando está fora de equilíbrio. Se você está desequilibrado e se move a uma certa velocidade você vai se machucar quer você esteja conduzindo uma bicicleta ou conduzindo o cosmo se você estiver sem equilíbrio e atinge certa velocidade você irá se machucar muito. Portanto, o equilíbrio é muito importante e o equilíbrio que vem de repreensões não é equilíbrio. Isso é sabe morte empacotada? Sim. Você embala a morte de uma certa maneira e parece muito decente e dignificante porque os mortos são sempre muito dignos. Você já viu isso? Eles nunca fizeram nada indecente. Fizeram? Portanto, essencialmente, tudo está ancorado na clareza da visão e isso não acontecerá a menos que exista alguma distância entre o que sou eu e o que é meu corpo. Se essa distância não existir, então a multiplicação de identidades irá apenas... É uma consequência inevitável. visão. Visão. Se você presta atenção a estas montanhas, você deveria ficar louco todos os dias. Embora eu as tenha carregado por toda a minha vida, ainda fico enlouquecido olhando para elas. Ou você não as enxerga ou está olhando e não as enxerga. Uma vez, Shankaran Pillai veio ao Isha Yoga Center. e disse que queria ficar em um quarto que tivesse uma vista espetacular. Então, depois de pensar, a recepção o colocou no titra bloco. No dia seguinte, ele acordou e reclamou. Eu pedi um quarto com vista. Por que você me colocou aqui? Eles tentaram explicar que este era o quarto com a melhor vista. Ele disse, onde está a maldita vista? A montanha está no meio. A montanha nunca está no meio. É só você. Olhar para além de si mesmo é tudo o que é preciso. Então,